Oi queridos e queridas, amanhã é dia dos pais e quem tá cansado de fazer churrasco para os pais faça um prato diferente para agradar o papai, faça um gulache. O gulache é um prato húngaro mas muito consumido no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. E a receita do gulache que eu vou dar para vocês hoje é um gulache à mineira feito com carne de porco pernil. Você tem a opção de colocar a cachaça ou não. Quem não consome álcool, quem não gosta de utilizar álcool no ingrediente não precisa. Então vamos à receita e depois você deixa aqui nos comentários se você fez e se o papai gostou, tá? E se inscreva no canal, curta o vídeo se você gostar. Vamos à receita! Essa receita serve bem 4 pessoas. Então vamos para os ingredientes. 2 kg de pernil sem osso cortado em cubos grande, meio kg de bacon cortado em cubos não muito grande, 2 pimentões vermelho, 2 cebolas roxas, 4 batatas grandes, 4 tomates sem pele, sem sementes, 4 dentes de alho, 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de chá de páprica picante, 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 copo de cachaça é opcional. Se você não toma bebida alcoólica, não gosta de consumir, elimine a cachaça e coloque apenas 1 limão, 1 colher de sopa rasa de sal e 2 colheres de sopa de óleo. A pimenta você deixa a gosto, porque a páprica picante ela já tem uma picância, mas não muito picante. Você pode colocar 1 colher de chá de páprica picante sem medo de ficar uma comida ardida. Modo de fazer. Amasse o alho com sal, misture com a cachaça e o suco de limão e tempere a carne. Lembrando que se você não usa cachaça, use o limão. Aí você coloca mais um limão. Retire a semente do pimentão vermelho e leve-a ao forno para desidratar cerca de 30 minutos. Depois você vai bater os pimentões em 1 litro de água e reserve. Deixe no tempero a carne por no mínimo 1 hora ou de um dia para o outro. Depois você vai levar ao fogo em uma panela de pressão com óleo e frite o bacon. Escorra a gordura que soltou do bacon, porque senão sua carne vai ficar muito gordurosa, seu prato vai ficar muito gorduroso. Então elimine a gordura do bacon. Na panela você acrescente a carne de porco, que já está cortada em cubos, a cebola, o tomate sem pele e sem semente e o caldo do pimentão que você bateu no liquidificador e cozinhe por cerca de 20 minutos depois que pegar a pressão. Desligue o fogo, tire a pressão da panela, abra a panela e veja se a carne está cozida. Aí você acrescenta a páprica doce, a picante, as batatas e deixe cozinhar até as batatas ficarem macias. Depois das batatas cozidas, dissolva o amido de milho em um copo com água e adicione a carne para engrossar o caldo. Deixe engrossar, apure o sal, adicione pimenta a gosto, cheiro verde e sirva com arroz branquinho. Olha que delícia! Está pronto o prato do seu papai. E aí, gostaram da receita do gulache? Acha que é difícil fazer? Não, tem pessoas que falam para mim, Tina, por que você não dá a receita fazendo a comida? Gente, eu acho um desperdício, porque o que eu vou fazer com essa comida depois que eu aprontar ela? É claro que tem muita gente precisando de um prato de comida, mas não é o caso de eu fazer um prato para gravar o vídeo e depois, se é que vocês me entendem. Então, eu prefiro falar a receita, deixar direitinho, explicadinho e deixe aqui nos comentários. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar, me chama no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Então, eu acho, né, o meu modo de pensar, que eu falando sobre a receita, só dando a receita, mostrando as fotos aqui dos pratos, eu acho que é menos desperdício. Pelo menos no meu caso, porque eu não tenho condições de ficar comprando ingredientes, todo dia um prato diferente. Então, quando eu faço o prato, eu gravo o vídeo. Ou, às vezes, eu passo só a receita para vocês de pratos que eu já fiz e já testei. Tenho certeza que todos os pratos, todas as receitas que eu dou aqui, já foram testados por mim, tá, meus queridos? Então, se inscreva no canal. Venha comigo para a gente fazer comida boa. Tchau!